Vou esperar a moto passar Ai, tá filmando Deixa filmando Tá filmando os carros aí E aí Diogão, qual que é a expectativa aí? Cara, vou desculachar esse chevecto aqui Hoje é o dia dele Me tenta ganhar de vecto, de ato Mas é porque eu não tô com um cabelo dos dois pontos velhos MTF não Mas tem um dia que nós estamos puxando esse trem aqui Os outros estão passando aqui Estão sofrendo nas unhas de chevecto, vai lá Sofrimento Ontem eu passei no quadro da cadeira e ele tá agarrado No motor desse trem É, tadinho É pior que eu creio Tá filmando ali Pera que tá olhando demais Tá olhando demais Tá olhando demais o cara da moto Viu, o chevectão Tem um astro aqui ó Vamo botar no xisto aí galera Vamo botar no xisto aí ó Xisto, outro xisto Vamo botar no xisto Xisto, xisto Parou de novo a moto? Lá vai devagarinho então Tô esperando alguma coisa, derrubou já Derrubou não É isso Viu lá baralha, mas não pode Você tá filmando né? Tá ué Tá com a filha desse trem É por causa de bateria não dá pra filmar Então vai lá mano E aí, Jodi Orgão Vou passar o danado aqui Vou lá, vou pra lá já Ô Bruno, vai ficar longe Mãe, dá não? Não, não fica muito longe não Só não tem danado Você fica filmando Tá na vontade Filma, não é virando aqui 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 Tchau. 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 Tchau.